Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um quadro que eu sou simplesmente apaixonada. Isso porque se não fosse esse quadro, talvez eu não teria nem 10% do conhecimento gastronômico mundial que eu tenho hoje. E que a gente dificilmente encontra no Brasil. E hoje, a versão desse vídeo é simplesmente cereais matinais. E eu vou falar pra vocês que todos os que estão aqui do meu ladinho, na minha mesa, eu nunca tinha nem visto na vida. Por exemplo, Lucky Charms. Gente, eu nunca tinha visto, eu procurei e simplesmente as únicas unidades que tem no Brasil custam 80 reais. 80 reais num cereal matinal. Eu estou chocada e eu tô doida pra provar. Pra variar, quem importou todas essas coisitas pra mim foi o Rick Doces. Vocês já viram em vários dos nossos vídeos de milka, de óleo. Sempre importo com eles e eles trazem tudo de fora do Brasil. É maravilhoso. Inclusive, quem gosta desse tipo de vídeo provando muitas coisas super diferentes do mundo inteiro, neste canal maravilhoso eu já provei todos os milkas do mundo, todos os M&M's do mundo, todos os kitkets do mundo, todos os óreos do mundo, todas as balas finis do mundo. Enfim, eu já provei muita coisa. E agora, bora provar os cereais matinais mais famosos do mundo. Então vamos ao que interessa, que é começar a provar esses cereais matinais. Eu já peguei aqui os meus potinhos, o leite. E eu vou mostrar pra vocês detalhadamente cada um dos cereais, além de falar valores, etc e tal. Então eu vou começar com óleo cereal. Eu acabei de pesquisar e aqui no Brasil ele custa 45 reais. Isso porque ele é importado, acabo de ler, que ele é importado do Canadá. Tô curiosa, barranciosa. É uma super caixa, né? Bem grandona. Não que eu seja grande, mas a caixa perto de mim fica bem grande. Então, vou abrir. Ai, que bonitinho. Olha que fofo. Gente, ele monta uma óleo. Tô desacreditada. Não faça essa casa, porque os dentistas odeiam. Gente, não creio. Ele literalmente forma uma bolacha. Uma bolacha óleo. Olha. Você coloca a parte pretinha. Olha. Você coloca o preto, o branco e o preto e vira uma óleo. Ah! Gente, nunca fui triste. Ai, que legal. Ai, que fofo, mano. Eu tô chocada. É muito fofinho. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês ele. No caso, ele é bem cerealzão de chocolate. E provavelmente esse outro seja de baunilha, né? Vanilla flavor. Tcharam. Então, agora, vou botar o leite pra gente provar, né? Porque cereal matinal sem leite meio que perde a graça dele. Função dele. Tudo dele, na realidade, né? Uuuuuh. Ai, que fofo. Gente, tem muito cara de... Vai dar manhã nos Estados Unidos. Nossa, muito. Muito. Olha isso. Que coisa mais bonitinha. Ai, tô apaixonada. Achei muito fofinho. Ele dá uma mini amolecidinha, que eu não gosto de cereal mole. Gosto de comer logo que põe o leite, assim. Mas olha que lindo. Sério, eu achei muito bonito. Muito bonito. Então, vamos lá. Provar. Pegar um pouquinho de cada, né? Do branco e do pretinho. Hum. Nossa. Gente, é muito bom. Nossa senhora. Ele lembra muito crunch, sabe? Aquele cereal crunch, porque ele é bem crocante. Mas ele tem esse outro de vanilla, que dá um saborzinho muito docinho, muito gostoso. Hum. Juro que eu acho que virou meu cereal matinal. Que isso, fofo? Juro que eu acho que virou meu cereal matinal preferido. Não tenho nem mais idade pra isso, mas virou. Hum. Muito bom. Juro. Amei. Nossa, por que que não tem no Brasil isso? Agora que eu amei, não tem, né? Tem que importar. Daí, importar é 45 reais. Hum. Vou comer um por um aqui. Muito bom. Muito bom. Não quero parar de comer. O próximo que iremos provar, eu nunca tinha visto na minha vida, que é o cereal matinal Nesquik. E eu acabei de pesquisar e ele custa 58 reais aqui no Brasil. E ele é importado dos Estados Unidos. Nesquik. Gente, é muita infância. Nesquik sim. Fisicamente falando, ele é nada mais, nada menos que um Nescau Ball, né? Igualzinho, um Nescau Ball. Mas, ó, ceninha de propaganda pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Ó, tá aqui. Ele é muito parecido com o Nescau Ball. Muito parecido. Vou botar até um pouquinho menos, porque é da Oreo lá e eu fiquei tentando comer até o final. Basicamente, Nescau Ball. Falei isso 150 vezes já, mas é que realmente só me remete a isso. Então, ó, Nesquik, vitamina B3, B6, B5 e aqui temos o cereal. Bem bonitinho. Então, agora... Então, agora vamos prová-lo. Hum, gente, não tem nada a ver com o Nescau Balls. Agora, provando. Nossa, ele tem um saborzinho docinho. Delicinha. Hum, bom, hein? Gostei muito. Não tanto quanto o Oreo, porque o Oreo me encantou em todos os aspectos. Mas eu gostei muito. Tô tentando achar alguma coisa parecida pra dizer pra vocês o que que tem de parecido, mas não tô achando. Mas é bem bom. Bem bom mesmo. Gente, o próximo é esse Lion para mel e chocolate. E eu estou pesquisando aqui e simplesmente ele é importado dos Estados Unidos. E vejam aqui comigo. Ele custava 116 reais e ele está em promoção por 78 reais. Cereal matinal de caramelo e chocolate. Por 78 reais. Será que vem um anel de diamante, gente? Ou será? Será que é hoje que eu vou ganhar um anel de diamante dentro do cereal? E, né? Pesado o valor, eu achei. Então, basicamente, ele tem caramelos e chocolates. Essa é a moral dele, porque ele chama, né? Lion caramelo mais chocolate. Então, acredito que esse clarinho seja caramelo e o escurinho seja chocolate. Vamos para a nossa cena de propaganda. Quero provar ele puro. Doce. Doce, muito doce. Realmente é caramelo, caramelo. Caramelo. Não muda muito. Então, vamos para leite. E aí eu vou mostrar ele pra vocês. Então, aqui temos Lion caramelo e chocolate. E aqui temos o cereal servido no pote com o leite. Lindo, né? Achei ele muito apetitoso. Cara de lindo, hein? Cara de lindo. Hora da prova. Esse aqui parece ser mais crocante do que os outros. Ele é mais durinho, parece. Não amei, não. Tem um gosto muito doce. Tipo, muito açucarado. É, assim, ele realmente tem muito caramelo. Muito caramelo. Tipo, pra quem gosta de caramelo, vai apaixonar. Mas eu, particularmente, achei com muito sabor de caramelo. É tipo aquele leite moça, sabe? Que tem um cereal matinal que é leite moça. Ele fica um doce. Que tu praticamente não sente que tu tá com leite e tal. Parece que tu tá comendo só o leite moça. Esse aqui parece que tu tá comendo o caramelo. Literalmente, assim. Dentro dos que eu provei até agora, Oreo em primeiro lugar, sem dúvida. Nesquik em segundo lugar. E esse lá é um em terceiro, assim. Eu imagino eu comendo isso todos os dias de manhã, antes de ir pra escola, que nem eu fazia. Eu ia comer esse aqui por uns cinco dias só. Porque ele enjoa. Entenderam? Essa é a referência. E por último, e basicamente o mais importante, porque esse, pelo que eu pesquisei, ele é muito famoso. E ele é muito difícil de encontrar. Então, não é por acaso, que no Brasil ele custa 80 reais. Um cereal matinal. E ele também vem dos Estados Unidos. Pelo que eu entendi, ele é um cereal com marshmallow. Gente, eu vi até vídeos no YouTube deles, com milhões e milhões de views. Que a galera, tipo assim, faz a review dele, que ele é realmente muito conhecido. Hum, que fofinho. Olha só. Ele é o cereal. Gente, parece ser ração de cachorro, né? Mas, ok, voltando. É um cereal com vários marshmallinhos. Achei fofo. Achei bem fofo. Nossa, ele tem um cheirinho muito gostoso. Ah, não. Ai, gente. Sério. Ele é muito fofinho. São vários trevinhos de quatro folhas. Ai, que fofo. E aí tem coisinhas da sorte. Bonitinho. Apaixonei. Bom, vou botar o leite aqui e vou mostrar pra vocês. Achei muito fofo. Ó, então esse aqui é o Lux Charms Honey Clovers. Que no caso, ele é de mel. E aqui tá ele. Gente, o tanto que é fofo esse cereal matinal. Eu apaixonei, juro. Achei muito fofinho. Ó, e pelo que eu tô pesquisando aqui, tem vários sabores desse Lux Charms. Tem o de frutas, tem de chocolate, tem de mel. Eu nunca tinha visto, eu achei sensacional. E ele realmente é muito infantil, assim, né? Ele tem uma aparência muito fofa. Tipo, ser o teu cereal matinal que vai dar sorte. Sabe? Tipo, de ele ser um trevo de quatro folhas. Eu tive muito essa impressão. Eu tô muito na minha cabeça, tipo assim, eu, pequena, indo pra escola, comendo cereal matinal do trevo de quatro folhas. E vai me dar sorte pro meu dia, sabe? Por isso que eu fiquei emocionada. Porque veio muito isso na minha cabeça. Ok, vamos lá. Gente, ele é basicamente um sucrilhos de sabor. Só que, quando pega o marshmallow, o marshmallow é bem docinho. Então ele dá um açucarzinho, assim, no meio. Nossa, eu amei. Juro, eu amei, amei, amei. Não dá pra ver, né? Olha, você pega na colher, aí vem o cereal, né, normal. E aí, sempre vem uns marshmallowsinhos. E esse marshmallow dá um doce. Ai, gente, eu amei. Juro, eu amei. Mas, por mais que eu tenha amado, eu achei a proposta incrível. Eu ainda, de sabor, prefiro o Oreo. Então, Oreo primeiro. Depois esse, terceiro, na Squeak. E o quarto, o Lion, que eu não fui muito com a cara dele. Que ideia genial, sério. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cereal, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.